Nós temos que avançar nas reformas, não só essas reformas que estão aí, mas as outras reformas que estão tramitando para que nós possamos, num curto espaço de tempo, retomar o crescimento econômico do Brasil, gerando renda, gerando emprego. Uma das coisas que mais estabiliza o Brasil é esse fato de medida provisória alterar contrato. Qual é o investidor do mundo que tem alternativas várias para levar o seu investimento, que quer vir para o Brasil, onde a qualquer momento uma medida provisória pode ser editada alterando o contrato? Isso é uma insegurança jurídica brutal. Então nós temos que fazer a reforma do gasto, a reforma da Previdência, mas nós temos, sobretudo, que fazer as outras reformas, senão o Brasil não voltará a crescer. Nós vamos seguir aquela agenda que foi publicada na semana passada. Nós vamos fazer uma sessão temática, que deve demorar bastante, sobre a PEC do gasto público, e em seguida nós vamos votar as matérias todas que estarão na ordem do dia. A reforma política também, ela está na pauta. Nós vamos votá-la em segundo turno. Em segundo turno. E já anunciamos também a votação de outras matérias da reforma política, como, por exemplo, o fim da reeleição. Legenda Adriana Zanotto